Agora, olha que novidade boa da Casas Bahia. Ela está se transformando e trazendo muita inovação para ajudar cada brasileiro a comprar do jeito que prefere. E agora dá para comprar até direto da TV, não é isso parceiro? É isso mesmo, André. É o T-Commerce, uma nova tecnologia da Globo que, em parceria com a Casas Bahia, vai transformar o seu jeito de fazer compras. Bom, para você entender melhor, o e-commerce é como chamamos as compras pela internet. Já o T-Commerce são as compras pela televisão. Exatamente. Olha só como é que funciona. Você vai ver no canto direito da sua tela, ali no alto, está vendo? Um selinho indicando que alguns produtos inspirados no EdCasa estão à venda na Casas Bahia. Aí, é só você clicar nesse botãozinho aqui, vermelho do seu controle remoto, está vendo? Que é o botãozinho de interatividade. E aí, uma tela com todas as opções vai se abrir. Depois, com as setas do próprio controle e tal, de navegar, você consegue selecionar um produto que estiver nessa lista. Ele vai aparecer grande, sempre ali à direita, com um QR Code embaixo dele. Daí, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code. Olha lá, bota a laninha aí, você chega pertinho. Eu vou até fazer, olha. E aí, você conclui a compra no site da Casas Bahia, direto no seu celular. Vou te falar, é sensacional, bem moderno esse celular. Nossa, que máximo! É muito legal, é muito fácil. E tem um monte de coisa. Até essa TV 4K LG, que está aqui no nosso cenário, ela possui a tecnologia Think UI, uma inteligência artificial exclusiva da LG, que permite controlar outros aparelhos inteligentes diretamente pela TV. E quem apertar o botão vermelho, aproveita a oferta da Casas Bahia. Bom, Ani, só lembrando o seguinte, gente, olha só. Essa tecnologia, ela está disponível em todas as TVs que recebem o sinal digital. Mas atenção, é importante que você esteja assistindo ao programa, direto pelo sinal da antena digital e não pela operadora de TV por assinatura ou então por transmissão de internet. Só assim, aquele selinho bonitinho ali vai aparecer na tela de 5 em 5 minutos. As ofertas ficam disponíveis durante todo o tempo do programa. Se você apertar durante o É de Casa, você vai lá e você vai poder comprar produtos da Casas Bahia diretamente pela própria Smart TV. Sensacional. E tem mais, além da oferta da tela, né, que você vai ver, tem muitos outros produtos para você comprar ali embaixo. E um deles é esse smartphone aqui, olha que lindo. Massa, hein? É o K61, é, com 4 câmeras da LG. Sensacional. Mas olha, tem muitas outras ofertas que estão com descontos imperdíveis. Então navega lá, testa, confira as novidades que você vai gostar. Com certeza. E você, aí de casa, se você não conseguiu comprar pelo controle remoto, aproveite e garanta a Smart TV LG 4K com inteligência artificial, olha só, em 12 parcelas de 224,92 centavos. Olha que beleza. Beleza. Muito legal poder apresentar essa novidade aqui no É de Casa. Casas Bahia está de parabéns, afinal, na Casas Bahia, inovação é de casa, pensando em cada brasileiro. E aí